O Brasil concedeu mais de 36 mil carteiras de trabalho a refugiados no ano passado, um número recorde. Os dados são do relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais. Haitianos, venezuelanos e colombianos são as três principais nacionalidades que formam um grupo de imigrantes no Brasil. No Brasil há mais de um ano, Venícia deixou a Venezuela em busca de um recomeço. Aqui há muito mais possibilidade para estudar, trabalhar e morar. A venezuelana não está sozinha por aqui. De 2011 a 2018 foram registrados mais de 774 mil imigrantes no país. Os dados são do relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, lançado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento também revela que dos imigrantes que entraram no Brasil desde 2011, a maioria é homem, jovem e com nível de escolaridade médio e superior. Entre eles, os venezuelanos lideram o fluxo de entrada no país, com 39% no ano passado, seguido por haitianos e colombianos. O Brasil prossegue nessa linha, prossegue na afirmação dessa política generosa em relação à imigração. Claro que com pequenas ressalvas, mas permanece esse perfil de um país novo. Como a onda migratória da Venezuela foi muito intensa no último ano, o governo lançou um programa específico para levar famílias que atravessaram a fronteira para cidades com mais oportunidade de trabalho no país. Mais de 5 mil imigrantes foram beneficiados com a interiorização. São Paulo foi um dos principais destinos, mas quando eles desembarcam aqui, em uma grande metrópole, enfrentam barreiras comuns a todos os imigrantes e refugiados, o idioma e o desemprego. Em São Paulo, esta instituição filantrópica tem ajudado no apoio e no acolhimento. Porque a pessoa às vezes precisa um lar, às vezes tem um lar, mas precisa aprender o idioma, às vezes esses dois elementos já conseguiu, mas não tem trabalho. Então aqui a gente consegue realmente oferecer vários serviços ao mesmo tempo.